21 Não se esqueça de atritar a lâmpada de Aladim, né? Fazer um pedido. Então agora nós temos alguns avisos. Um deles, o Eduan vai dar o primeiro aviso, que eu acho que é do dia do treinamento de Shiva Natarajan Niasa. E ele vai dar aqui os detalhes. Muito bem. Nós vamos iniciar os treinamentos do Shiva Natarajan Niasa e estamos soltando a divulgação brevemente para o plano que ocorrerá no ano que vem. Ele sempre ocorrerá no mesmo final de semana, que tem o Sadhana na sexta-feira, que tem os cursos do mestre no sábado, às vezes no domingo também. E sempre domingo às 15 horas. E para dar o início, nós faremos um teste já agora em novembro, no dia 5, nesse domingo. Temos vagas ainda. A participação exige que você tenha feito o curso de Shiva Natarajan Niasa nos anos de 2017 ou 2016. Tendo esse curso, você pode fazer. Tem o valor de R$100,00. E é só se inscrever comigo. Ok? É isso. Muito bem. Temos mais um aviso, que é da The Rose Art Company. Pode vir para cá. Bom, no dia 1º de dezembro nós teremos um show da The Rose Art Company, chamado Evolution, em comemoração aos 10 anos da companhia. Será aqui em São Paulo. Será aqui em São Paulo, às 8h30 da noite. Os ingressos já estão à venda. Então, se você não é ainda de nenhuma escola, é só comprar no ingresso rápido. Ou então, se você é de alguma escola, compre com o seu diretor e diretores comprem comigo. Que dia vai ser mesmo? Dia 1º de dezembro, às 8h30 da noite. Vai ser uma única apresentação. Então, quem comprar primeiro, leva os melhores lugares. E não pode chegar atrasado. Então, nós combinamos que o horário de chegada é 20h. É isso aí. A gente ainda tem uma plateia VIP, que vai ter um coquetel prévio, a partir das 7h30. Ótimo. E isso, que dia da semana cai? Sexta-feira. Sexta-feira, 1º de dezembro. É o mesmo dia em que de tarde temos o Empreender e depois do espetáculo temos o Sadrna de Instrutores. No mesmo fim de semana em que nós temos o The Rose Art Company, na sexta-feira, e no sábado nós temos curso de coreografia. Não, no domingo. No domingo. No sábado nós temos um curso para instrutores. The Rose Party. E The Rose Party. Ainda temos a festa, que vocês pronunciam lindamente da forma estadunidense. e eu pronuncio mais lindamente ainda, The British Party. A medalha está batendo no microfone. Tem que ter alguém para cuidar, né? E ao mesmo tempo, nos dias 1, 2 e 3, vai ter o outlet da unidade Vila Lobos, do Dantas. É só isso? Eu acho que tem mais alguma coisa acontecendo também. Enfim. Ah, o Eduan está me lembrando aqui que quinta-feira que vem... Não esta. Não esta. Depois de amanhã. Depois de amanhã, esta. Esta quinta-feira, embora seja feriado, é nacional ou estadual? Nacional. Embora seja feriado nacional, nós vamos ter a aula de complementandos, normalmente no horário previsto. Eu vou estar aqui, vou dar a aula e quem não vier vai perder um aulaço. Então, quinta-feira tem aula para complementandos, mesmo sendo feriado. Obrigado. 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 Nós estamos aqui com a maior alegria do lado de uma artista da The Rose Art Company, de artes cênicas. Não é qualquer um que senta do lado de uma celebridade. Muito bem. Vamos, então, aos assuntos de hoje. Microfone para o André. Já interrompendo, para falar um pouco da agenda, nesta sexta-feira tem encontro de empreendedores organizados pela Federação para falar sobre formação profissional. Nesta. Nesta sexta-feira, das 13h às 15h. Sexta-feira que vem, portanto, das 13h às 15h, encontro de empreendedores do The Rose Method. Na unidade Brooklyn, onde está sediada a federação. Muito bem. E esses encontros são muito bons. As trocas que ocorrem e os fortalecimentos de vínculo entre os instrutores e empreendedores. É uma coisa espetacular. Estou muito feliz. Nós estamos com uma dinâmica muito bonita, porque ela não se restringe a uma cidade nem a um estado e nem mesmo a um país. Todos os países estão agilizando, quase todos os países estão agilizando bastante coisa, muitas atividades e, geralmente, em contato com outros países. Então, isso é muito bonito. Estamos ficando cada vez mais fortes graças a isso. Muito bem. Vamos ver os temas de hoje. Como ensinar comportamento de uma forma consistente? Essa pergunta, ela se torna ainda mais importante quando se trata de um instrutor que ministra classes em empresas, em academias, em condomínios ou em aulas de personal teaching. A aula prática, a aula de técnicas, é moleza. Isso todo mundo já dominou. Dá aula com o pé nas costas. Mas ensinar comportamento, isso é tão especializado, isso é tão delicado, que nem os pais conseguem ensinar aos filhos. Ninguém consegue. Mas nós conseguimos. Como é isso? Muitos pais nos procuram para perguntar o que foi que nós fizemos? Que magia nós usamos? Será que foi repressão? Será que foi doutrinação? E nós temos a alegria de dizer, nós conseguimos, sem repressão, sem doutrinação, nós conseguimos isso pela convivência, pelo exemplo. Agora, como produzir esse contágio, que é o exemplo, se você dá aula em academias e ginásios, por exemplo? Você vai fazer isso pedindo aos seus alunos que, na medida do possível, cheguem um pouquinho antes. Se possível, saiam um pouquinho depois de terminar a aula. Não cheguem correndo para fazer técnicas e não saiam correndo logo depois. Que você considera como parte do método a conversa que vocês vão ter, esse relacionamento entre professor e aluno. Então, os alunos vão chegando. Se não houver espaço disponível na sala de práticas, vocês podem se reunir em outro local. Pode ser no café, pode ser na lanchonete, pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer espaço disponível dentro do ginásio, da academia. E, na saída, a mesma coisa. Durante a prática, a gente entrega detalhes, minúcias. Às vezes, uma frase, uma sugestão, uma pérolazinha aqui e outra ali. Antes da prática, os que vieram, a gente conversa. Uns 15 minutos, meia hora se der. E, na saída, outra vez. 15 minutos, meia hora de conversa. Mas não é suficiente. É preciso que haja convivência. Então, você consulta primeiro o coordenador ou o diretor, conforme o caso do estabelecimento. E diz, olha, no pacote do meu, da minha prestação de serviços, já está uma quantidade de aulas fora da sala de classe. E nós fazemos isso na forma de conversas informais, ou palestras, ou cursos. Se for curso, o interessado vai remunerar o professor que vai dar o curso. Pode ser o mesmo professor, que já está dando as aulas naquela academia ou ginásio. Ou pode ser outro, trazido de fora. E, independentemente dessas atividades, nós ainda propomos a exibição de vídeos. Quase todo estabelecimento tem equipamento para reprodução de vídeo. Um telão ou um televisor grande. E você aí avisa. No dia tal, nós vamos ter a projeção de um filme e vamos conversar sobre isso. E aí o instrutor já tem o texto fornecido no livro Programa do Curso Básico. Ele escolhe, também tem ali uma porção de vídeos, porção de filmes sugeridos. Ele agarra um daqueles, lê antes em casa, para não ficar gaguejando na frente dos alunos, porque hoje muita gente tem dificuldade de ler, não sei porquê. Nós temos um sistema de ensino tão eficiente no Brasil, não sei porquê que as pessoas não sabem ler. Mas aí você treina em casa o texto e, na hora, você lê aquele texto que é aquela prévia do filme, pedindo para que a pessoa preste atenção em determinados detalhes. Em geral, são filmes leves, são comédias, mas que têm uma mensagem divertida. Filmes comuns, filmes normais, que passam no cinema todo o tempo, que tem na Netflix. E aí o aluno presta atenção naquilo no final do filme. Outra vez, uma pequena conversa com os alunos, perguntando o que eles acharam daquilo, qual foi a interpretação. Pronto, com isso você criou convivência. Todo mundo assistindo ao vídeo, comendo pipoca, dando risada, porque são filmes, em geral, são comédias. Não todos, mas alguns deles são comédias. E isso fortalece os vínculos entre os colegas. Mas também, sempre com a autorização do diretor ou coordenador, você pergunta se poderia levar os alunos para atividades culturais externas. Ou seja, levá-los ao teatro um dia, levá-los para almoçar num restaurante, ou numa lanchonete, numa pizzaria, ou até mesmo numa churrascaria, para mostrar como se come bem numa churrascaria, sem carnes. Como é possível comer sem carnes. E, apesar disso, ficar todo mundo feliz da vida. E são comidas, até certo ponto, saudáveis, aquelas que não têm carnes. Outras atividades mais, pode marcar um passeio com os alunos, uma viagem de fim de semana, sempre com autorização prévia do diretor ou do coordenador. Explica como é. Se ele disser faz, aí você faz. Se ele disser, não, esse tipo de atividade eu não quero. E esta outra? É, tá bom, essa outra faz. Faz, porque atividades externas talvez alguns não gostem, mas atividades internas ele vai lá para aquela academia ou ginásio, fica mais tempo lá dentro e isso é, obviamente, é do interesse do estabelecimento. E se for uma empresa? Mesmíssima coisa. Exatamente igual. Então, você pede para o aluno chegar um pouquinho antes ou sair um pouquinho depois, insere ali nos interstícios da aula uma informação ou outra. Depois você vai, leva o pessoal para a cantina da empresa, vão conversar, vão tomar café, tomar um suco, tomar um chá, enquanto a gente conversa sobre o assunto. Eventualmente sai para passear com o pessoal, sempre em pequenos grupos, não vai sair com 50 alunos de uma vez só. Mas vocês vão fazendo um rodízio e também porque alguns alunos gostam de teatro, outros não gostam. Uns gostam de ir a uma exposição, outros não gostam. Então, você vai fazendo também o rodízio dessas atividades culturais externas. Mas a resposta comum a todos os casos é convivência. Como ensinar comportamento de uma forma consistente? Conversando, mas principalmente mostrando. Mostrando como é que nós somos, simplesmente agindo, agindo naturalmente, sendo você mesmo. Quando você age e a massa crítica de todos os alunos agindo de uma forma bonita, elegante, educada, simpática, leve, com civilidade, isso influencia os outros. É uma influência boa, uma influência positiva. É o exemplo. É com o exemplo que nós educamos. Porque palavras o vento leva. Você pode ouvir uma coisa e não aceitar aquilo que você está ouvindo. Você pode fazer mil argumentações. Ah, mas isso aí é o discurso, mas na prática é diferente. Ah, ele fala isso, mas vai ver que faz outra coisa. Só que quando você vê o exemplo, você diz, não, as pessoas são assim mesmo. E a influência é positiva, porque se alguém ali fumar no grupo de não fumantes, aquele fumador não acende o cigarro. Deixa para fumar depois. Ninguém está proibindo, ninguém está reprimindo, mas ele naturalmente deixa para fumar depois. Se todo mundo se senta para comer em algum lugar e todos pedem suco, água mineral, e aí um gostaria muito de tomar uma cerveja, mas ele olha e diz, pô, não é o lugar, não é o momento. Essa turma não bebe. Beber sozinho também não tem graça, né? Bebum não gosta de beber sozinho. Então, depois eu bebo. Com a minha outra turma eu bebo. Com esta turma aqui eu tomo suco. Então, só isso dele protelar um pouquinho, ninguém está proibindo que ele beba. Ele é aluno, instrutor é que não pode, né? O instrutor, obviamente, não pode fumar, não pode beber, não pode usar drogas, mas tem que ter uma alimentação saudável. Mas o aluno não. O aluno nós orientamos, mas não obrigamos. Então, ele pode beber sim, mas não agora. Agora, ele espontaneamente tende a não tomar uma cerveja onde tem um grupo que ninguém bebe. Então, o exemplo é muito bom. O exemplo arrasta. O exemplo influencia positivamente. Porque nós somos animais sociais. O ser humano é animal social. Ou seja, nós somos produtos do meio. Se nós formos morar num lugar em que as pessoas são agressivas, nós começamos a agir de uma forma agressiva, começamos a falar de forma agressiva, começamos a olhar de forma agressiva, começamos a responder de maneira dura. E vice-versa. Nós somos frutos do meio em que nós estivermos. Claro que o meio em que nós crescemos tem muita influência. Mas essa influência pode ser atenuada ou amplificada, dependendo de onde nós estamos e com quem nós estamos. Todo mundo conhece aquela frase, embora diga uma frase errada, mas todo mundo conhece. Dizem-me com quem andas e dirtei quem és. Dizem-me com quem andas e dirtei quem és. Não existe direito, né? Por favor. Dirtei quem és. O que significa isso? Se você anda com uma pessoa que não é lá, flor que se cheire, se você aceita conviver com aquela pessoa, você é igual. Então, pelas companhias, a gente mais ou menos pode traçar um perfil de todas as pessoas. Uma vez, em Paris, eu peguei os nossos instrutores, porque o instrutor tem que ter esse feeling, né? E pedi que eles prestassem atenção nos grupos de pessoas que caminhavam pela calçada do Boulevard Saint-Michel. Viam duas pessoas, ou três, ou quatro. Olhe para uma dessas pessoas, tente não ver as outras. Tente analisar aquela pessoa, como você pensa que aquela pessoa é. Qual é o vocabulário que ela usa? O que ela come? O que ela bebe? Como é que ela fala? Como é que ela age? Que tipo de personalidade é? Agora, olhe para as que estão em volta dela. Alterou alguma coisa? Todos os instrutores diziam, alterou. Na hora em que eu olhei as pessoas que estavam em volta, mudou para melhor ou para pior. Mas altera, porque quando você analisa uma pessoa, você está analisando só um. Mas os que estão em volta podem depor contra ou podem depor a favor daquela pessoa. Então, nós somos isso para dizer que nós somos mesmo frutos do ambiente. E é pelo exemplo que nós conseguimos ensinar comportamento. Não tem outra maneira. Doutrinação não funciona. Repressão não funciona. Sermão, se funcionasse, as igrejas já tinham todas fechado, porque já tinha funcionado há muito tempo. Não precisava continuar falando. O fato de que está tudo aberto aí, cheio de gente lá dentro, prova que ainda não funcionou. Ainda tem alguém falando e todo mundo fazendo assim, mas ninguém está mudando o seu comportamento. O poder das tradições. Olha que interessante. Imagine um exército. O exército brasileiro, o exército francês, o exército alemão, não importa. Um exército. Ao longo de 100 anos, quantas gerações passaram por ali? Quantos soldados entraram e saíram? Quantos oficiais fizeram carreira e foram para a reserva? Em caso de guerra, quantos morreram e foram substituídos? As pessoas todas passaram por ali e foram substituídas, mas o exército continua sendo o mesmo. Como é possível isso? Se as pessoas foram todas substituídas, várias vezes, porque é o mesmo exército, a mesma instituição. E se eu falo exército, poderia falar empresa, poderia falar clube, poderia falar qualquer outra coisa. O que sustenta a identidade são as tradições. As tradições, aquelas tradições comportamentais, tradições de forma de falar, de propostas. O que nós queremos? Por que nós estamos aqui no Rotary, por exemplo? Então, todos aqueles que foram do Rotary há 50 anos já morreram. Mas o Rotary continua lá, cumprindo exatamente a mesma coisa. Porque tradição, eles mantêm aquela tradição. Diz-se a mesma coisa de qualquer filosofia. A filosofia hindu, prática, o darsana, você já viu passar aqui dezenas de gerações, centenas, milhares de gerações, mas aquilo continua ali, cumprindo a mesma função e com o mesmo norte. Por que? Há as tradições. Normalmente, a gente não gosta muito de tradições, no mau sentido. Mas as tradições, no bom sentido, são interessantes. Há uma frase latina que diz assim, Nove, sed, antiqua. Novo, porém, antigo. Porque muitas coisas que nós tratamos como novas, entendemos como novas, muitas vezes são coisas bem antigas. E que, vistas sob uma outra ótica, parecem coisas novas. Mas se você for a fundo, você vai ver que a humanidade vem tendo aquela tradição comportamental há muitos séculos. A tradição é fundamental. Disciplina, tradição, são coisas que mantêm as estruturas de todas as instituições. Uma instituição sem regras, sem normas, portanto, sem disciplina, ou uma instituição sem tradição, ela simplesmente não dura. Ela, se existia, vai estar fragilizada. É muito fácil dar um peteleco e aquilo desmorona como um castelo de cartas. Veja que nós, por exemplo, nós fazemos um trabalho que é essencialmente contestador, revolucionário, subversivo, no bom sentido. Por quê? O tipo de alimentação que nós temos é uma subversão da economia mundial. Toda a nossa forma, nosso comportamento, você imagine se ninguém bebesse na face da terra a quebradeira que seria de empresas e da Bolsa de Valores. Ou se todo mundo resolvesse não fumar. Todo mundo sabe que fumo é terrível. Mas se de repente todo mundo parar de fumar, dá uma quebradeira nas indústrias. Porque não são só as indústrias do fumo, mas são as indústrias que fornecem matéria-prima ou serviços para aquelas indústrias. Os que transportam, os que fazem os seguros deles, os que fazem o armazenamento e os que fazem os tratamentos de câncer. De repente todo mundo para de fumar, ninguém mais tem câncer no pulmão. Olha a quebradeira de uma porção de instituições que vivem de vender tratamento, quando poderiam simplesmente vender a prevenção. O fato é que economia é uma coisa muito complicada. Economia não é ciência exata. Eu sempre disse que de yoga e de economia ninguém sabe nada. É tudo achismo. E a economia é muito complicada, então não se conseguem fazer guinadas muito fortes. Não se conseguem fazer revoluções sem que cabeças rolem. Por isso a nossa revolução é calma. Ela é tranquila. Nós vamos fazer uma revolução sutil. Esse é o título, inclusive, do livro da Schaeldt. Nós vamos melhorando o comportamento das pessoas sem nenhum estresse, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma repressão, progressivamente e não querendo converter, não querendo catequizar a humanidade inteira. Nós vamos fazer isso em pequenos grupos. Se o que nós estivermos fazendo for bom, vai durar. Se estivermos fazendo uma coisa boa, isto vai se ampliar. Se as pessoas quiserem, isto vai pegar a humanidade inteira. No seu devido tempo. Quando? Ah, eu acho que daqui a uns 5 mil anos. Mas tudo bem, tem que começar em algum momento, não é mesmo? E o poder das tradições vai, mais uma vez, nos dar força, porque nós estamos seguindo tradições milenares. Nós estamos fazendo, estamos professando uma proposta filosófica, comportamental, que tem mais de 5 mil anos. Não tem novidade nenhuma. É novo, mas é antigo. Surya Namaskara. Na Índia, você vai escutar Surya Namaskar. Mas a palavra, ela em sânscrito escreve-se Surya Namaskara. Dependendo da declinação, pode ser escrito Surya Namaskaram. Namaskar, Namaskara, significa saudação. Às vezes, quando eu sou apresentado a algum indiano aqui no ocidente e ele me diz Namaskar, e eu não consigo repetir Namaskar, eu tenho implicância com essa palavra, porque ela ficou mal utilizada, cada um acha que significa um besteirol diferente, então eu respondo Namaskar. E aí, por incrível que pareça, o indiano gosta mais, porque, ah, Namaskar qualquer ocidental fala e não sabe o que está dizendo, mas se esse cara disse Namaskar, então ele sabe o que significou o meu cumprimento para ele e está me devolvendo um cumprimento igual. Um dia, em Delhi, nós entramos no avião e a cada um que entrava, a comissária de bordo dizia Namastê, Namastê, Namastê. Quando nós descemos em Bombay, ela disse Namaskar, Namaskar, Namaskar. E aí, alguns membros do nosso grupo disseram, ah, olha que interessante, quando chega é Namastê, quando sai é Namaskar. Eu disse, espera, espera na volta. Na volta, quando foram entrar no avião em Bombay, Namaskar, Namaskar, Namaskar. Quando desceram em Delhi, Namastê, Namastê, Namastê. Porque são formas de cumprimento. Namá, sozinho, significa nome. Namá, é uma saudação. E Namastê e Namaskar são formas de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, para quem chega ou para quem parte. No Surya, Namaskar, nós estamos fazendo uma saudação, Namaskar, à Surya. Surya é o nome do Sol. É Sol, significa Sol. Então, o que é uma saudação ao Sol? Era uma prática do Neolítico, num período anterior à época em que surgiram deuses, antropomorfizados. Era um período em que a humanidade puxava para o que depois veio a ser chamado de Samkya, Nirishwara Samkya. Não havia religiões institucionalizadas naquela época. Não havia deuses com formas humanas, com cabeça, tronco e membros. Então, o que eles reverenciavam? Reverenciavam a natureza. Reverenciavam o Sol, a Lua, as cachoeiras, as árvores, o vento, o trovão. Reverenciavam forças da natureza. E aí, alguns estudiosos ocidentais, estudiosos sim, mas inteligentes não. Porque eles interpretavam de acordo com os paradigmas da sua cultura, do seu momento, das suas limitações. Então, muitos pensaram, como eles eram bobinhos, não é como eram supersticiosos. Eles reverenciavam o deus trovão, o deus Sol. Não, o deus Sol você deixa lá para o Ra, o Amon Ra, do Egito. Ali era o deus Sol. Na Índia, naquela época, onde depois aquele lugar foi chamado de Índia, era apenas a observação de um fenômeno natural que eles não sabiam o que era, como também uma criança não sabe o que é o Sol. Simplesmente constata que hoje é dia, tem Sol. Olha lá, o Sol está ali. Depois o Sol vai se pôr. A criança não analisa. O que será o Sol? Será que é uma divindade? Criança não analisa dessa forma. E os antigos também não. Eles simplesmente se limitavam a observar. Olha que interessante, que coisa boa. Estava escuro. Agora o Sol nasceu. Não está mais escuro. Estava frio. Agora está ficando quentinho com os raios do Sol. Então, pai, eu reverencio esse Sol. Bom dia, Sol. Obrigado, Sol. Surya Namaskar. E depois, eles começaram a fazer essa reverência com atitude física, com movimentos do corpo. Porque o ser humano tem todo um impulso, isso já é genético, dele se curvar perante aquilo que ele reverencia. Você vê que em quase todas as culturas do mundo, ou em atitudes religiosas, ou em atitudes civis, atitudes sociais, as pessoas vão cumprimentar e elas tendem a se inclinar para frente, baixar a cabeça. Em alguns casos, baixar bastante. Surya Namaskar é um desses casos. Então, faz-se um movimento de extensão, outro de flexão e aquilo ali, com o tempo, formou uma coreografia. Uma coreografia de 12 posições ligadas entre si por movimentos. 12 posições não repetitivas, 12 posições em que você fazia uma única vez e aquela posição era ligada à outra. Ela passava, ela se transformava noutra através de um movimento de ligação. Então, aquilo era uma coreografia primitiva. Essa coreografia primitiva foi considerada, e está escrito em muitos livros isso, que é considerada uma aula completa, uma série completa, uma prática completa. Porque ela tem 12 posições ligadas entre elas por movimentos de ligação. Nós, nas nossas aulas de balanceamento, de asanas, sempre explicamos que isto está longe de ser uma aula completa. Porque faltam torções, falta flexão lateral, faltam invertidas, faltam musculares, falta abertura pélvica, falta uma porção de coisas. Mas, tudo bem, é uma coreografia, não deixa de ser. É a coreografia mais antiga da qual nós ainda temos lembrança. É a coreografia mais antiga, é a reminiscência da coreografia primitiva, que ainda resta no yoga contemporâneo, no yoga medieval, que chegou aos dias atuais. Então, Surya Namaskar, quando alguém disser para você, ah, mas vocês inventaram a coreografia. Não, não, a coreografia é a coisa mais antiga que existe no yoga. Nós, simplesmente, resgatamos essa forma antiga de praticar. Porque você olha lá, Surya Namaskar não é antiquíssimo? Não é do período neolítico? Isso, qualquer pessoa com um pouquinho mais de leitura, nem precisa ser de estudo, um pouquinho mais de leitura, ela sabe que isso é de 5 mil anos atrás. Muito bem. Todos dizem que essa é a prática mais antiga do yoga. Se ela é a prática mais antiga do yoga, é uma prova de que as coreografias existiam naquela época. Esta que restou não é uma coreografia tão elaborada, não é tão complexa, não é tão completa, mas é uma coreografia. Muita gente diz, ah, isso de não repetir os asanas. Todo mundo sempre repetiu. Vocês aí inventaram esse negócio de não repetir? O Surya Namaskar desmente. Não, ao contrário, nunca se repetiram os asanas. E eles passaram a ser repetidos a partir de uma determinada época, muito provavelmente por influência da ginástica britânica. Não podemos esquecer que a partir do século XVI, mil quinhentos e pouco, mil seiscentos e pouco, a chegada dos ocidentais na Índia foi crucial, porque chegaram portugueses, chegaram espanhóis, espanhóis não, chegaram os franceses, chegaram os ingleses e ocuparam territórios. Então, aquela região ali do sul, próximo a Madras, ficou com os franceses. A região de Goa ficou com os portugueses e o resto da Índia praticamente ficou com os ingleses. Ora, um povo que é submetido, um povo que foi vencido no combate, foi vencido na guerra, ele tende a desenvolver a síndrome de Estocolmo. Então, ele olha para o seu dominador com admiração. E também, se nós pensarmos bem, há boas razões para isso, porque vamos nos remeter lá ao século XVI, XVII e XVIII. O indiano sempre foi simples, baixinho, com roupinhas modestas, mesmo os sábios, mesmo as pessoas de classe média, sempre usaram roupas mais simples. É da cultura. Sempre andaram ou de sandália ou descalços. E muitas vezes a pessoa diz, coitado, está descalço, porque não tem dinheiro para comprar sapato. Não, porque é cultura. O nosso índio anda descalço porque não tem dinheiro? Não, ele anda descalço porque é a sua cultura. Naquela peça famosa, o rei e eu, trabalha-se um pouco esse preconceito, porque o rei era riquíssimo, mas andava descalço, porque era assim que se andava naquela corte, naquela época. Não se usava sapato. Então, muitas vezes, o ocidental faz um pouquinho de confusão e nós nos referindo, nos remetendo àquela época. Imagine, o indiano, professor de yoga, simples, ele olha os britânicos fazendo uma ordem unida. Uma banda de música passando, um batalhão com suas armas e com suas armaduras reluzentes, com as suas roupas impecavelmente lavadas e brilhando e passadas a ferro. E depois ele vai olhar a educação física desses soldados, desses militares. Então, todos fazem um exercício que é de flexão lateral. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, todo mundo junto. Uau, que espetáculo, que coisa bonita. E o professorzinho de yoga olha aquilo e diz, oh, eles é que estão com a razão. Eu vou colocar repetição na minha aula. E começou a repetição dos asanas, copiando da ginástica ocidental. Pode ter surgido até há mais tempo isso, porque os gregos faziam a sua versão da ginástica. Ninguém sabe se tinha repetição ou não, mas muito provavelmente tinha. A ginástica, a educação física, a linha grega, teve uma proposta. Era corpo, são, a mente, são. Entrava, pousava, montava no corpo, são. Mas o yoga já vinha de outra tradição, que era filosofia. O corpo era consequência. Não era o corpo são que conduzia a uma mente sã. Era o contrário. O seu desenvolvimento pessoal vai lhe dar uma somatização de saúde, de vitalidade. Então, eram paradigmas diferentes, eram óticas, até mesmo trocadas, invertidas. E outra, essas culturas não se confundiram. Conquanto os gregos tenham importado da Índia, ao que tudo indica, a filosofia sâmica, que depois influenciou poderosamente os filósofos gregos, mas as técnicas corporais parecem não ter sido intercambiadas. Parece que as técnicas corporais da Índia não chegaram até a Grécia. Parece. Isso precisa de mais estudo, mais pesquisa. E aí, de um tempo para cá, na Índia, os asanas passaram a ter repetição. Isso é novo, isso é moderno. Se você for lá para trás, período neolítico, como é que se fazia? Uma vez retroflexão, uma vez anteflexão. Aí, estende uma perna, estende a outra, e no solo, uma retroflexão. E depois, ao contrário. E depois volta. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma sequência de asanas não repetitivos, uma vez cada um, seguido de uma passagem. E em seguida, outro asana. Isto é o Shuri Namaskar. Shuri Namaskar é tradicional dentro do Yoga. Existe. E porque ele existe, ele está aqui. Está no nosso tratado. Por quê? Porque o tratado faz um apanhado, uma compilação do que existe. Então, está aqui. No entanto, nós não praticamos Shuri Namaskar. Por que não? Porque nós temos coreografias muito mais ricas, muito mais completas, muito mais balanceadas, muito mais bonitas. Então, nós fazemos as coreografias diversas. Eles fazem Shuri Namaskar noutras correntes, noutras modalidades, porque eles só têm uma coreografia. Nós temos uma profusão de coreografias. Então, nós fazemos as nossas. Mas uma razão para que não façamos Shuri Namaskar. O Shuri Namaskar é como se fosse uma característica, uma caretice. do Yoga Ocidental, de outras modalidades. O Yoga mais simples, o Yoga mais Zen, o Yoga mais New Age, ele tem uma fixação em Shuri Namaskar. E aí começam a inventar bobagens. Em 1973, uma professora ocidental da África do Sul, veio ensinar no Brasil 12 tipos de Shuri Namaskar, um para cada signo. Como é que faz Shuri Namaskar um aquariano? Como faz Shuri Namaskar um virginiano? Ou seja, parece criança brincando com coisa séria. E tem outras bobagens mais, né? Que não vale a pena comentar. Mas, então, nós temos tanta coisa no nosso acervo que nós não precisamos dos estereótipos. O Shuri Namaskar é um estereótipo do Yoga Ocidental, do Yoga New Age. Nós não precisamos disso. Se você for à Índia, não, você não vai. Mas se você for, alguém lá ensinou Shuri Namaskar, faça. Não tem problema nenhum. Um dia, numa aula prática, o professor resolve ensinar. Não tem nenhum problema, pode ensinar. Não tem nada de errado. Mas nós não damos ênfase. Nós evitamos. Até porque isto, repito, é uma característica, é um estereótipo das correntes do Yoga ocidentalizadas, New Age, Zen. Então, vamos para o outro lado. Vamos para o lado das coisas não estereotipadas. E é interessante porque Súria quer dizer Sol. E Lua? Lua é Tchandra. Mas, quando eu era novinho, eu ouvi alguém dizer que Hatha quer dizer Sol, Lua. Mas, como eu era adolescente, adolescente é danado, eu fui para o dicionário e vi que Há não quer dizer Sol. Há com H. Há não quer dizer Sol. Convido vocês a procurarem no dicionário Monier-Williams, que é o dicionário mais importante de sânscrito no mundo. Além de ser o mais completo, é também o mais sério, o mais respeitado. Há também não queria dizer Lua. Sol era Súria, Lua era Tchandra. Então, Há, Thá não era a soma do Sol com a Lua. Que é poético, mas não era. O equilíbrio produzido do Sol com a Lua não era. Há não quer dizer Sol e Thá não quer dizer Lua. E Há Thá quer dizer Força. Força, violência, enfim. É, provavelmente, referência ao método. Porque era um método forte. Antigamente era um método forte. Hoje ainda é na corrente de um professor indiano chamado Iyengar. Que os povos de língua saxônica pronunciam Ayengar. E o Iyengar tinha um método de Hatha Yoga que eu considero que era o mais autêntico. Porque se Hatha significa Força, ele era o exemplo de uma aula bem feita desse método. Porque era bem forte. Mas fora ele, me parece que as outras correntes todas optaram pela suavidade, relaxamento, cuidado, não force, perigoso, cuidado, muito bem. E depois também, é claro, que tinha o inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. E aí, já chateou? Pois isso dura muito mais tempo numa aula, porque o professor, quando não tem conteúdo, ele tem que preencher, encher linguiça. Então, ele diz inspire, expire, inspire, 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 a aula toda. Você imagine ele dizendo isso umas duas dúzias de vezes, o tempo que foi tomado ao aluno. Tempo em que esse professor poderia ensinar alguma coisa. Mas não tendo muito o que dizer, ele vai só repetindo esses estribilhos. Então, Hatha, Força, Hatha Yoga, o Yoga da força, da violência, da força do exercício, isto está escrito em todos os livros. No tratado e no ser forte, eu mostro uma bibliografia de autores bons e sérios, como é o caso do próprio Aienger e outros autores bons e sérios e respeitados por todo mundo, e que confirmam que Hatha significa força, violência, no bom sentido. Claro que não estou falando mal, estou falando no bom sentido. Mas também há uma outra possibilidade. Quando o Gorakshanatha, discípulo de Matsyendranatha, no século XI, e há aí uma discussão que talvez fosse o século XII, talvez fosse o século XIII, mas a maioria parece concordar que foi em torno do século XI, quando o Gorakshanatha fundou o Hatha Yoga, através de um livro, ele escreveu um livro chamado Hatha Yoga, que foi extremamente perseguido pelas outras linhas, pelas outras correntes. E os praticantes de Hatha Yoga foram torturados e mortos. Então, o próprio livro dele desapareceu, destruíram o livro, queimaram, e não se sabe o que estava escrito lá. Mas um discípulo dele, depois de mais velho, quer dizer, passou aquela onda de perseguição, décadas depois, esse discípulo reproduziu o livro dele de memória. E esse livro passou a se chamar Hatha Yoga Pradipika, que é a reprodução feita de memória por um discípulo do Gorakshanatha. Aqui há uma série de considerações a fazer. Por exemplo, se o meu livro fosse destruído e daqui a 40 anos você reproduzisse de memória o meu tratado, eu lá do outro lado, se estivesse enterrado, eu ia me revirar no túmulo. Porque, obviamente, você não conseguiria reproduzir o que o autor quis dizer. Iam sair outras coisas. Mas, talvez, aí, a palavra Hatha não fosse Hatha, talvez fosse Natha, porque o Gorakshanatha pertencia a uma seita chamada Nathasiddhas. Siddha quer dizer os perfeitos, aqueles que têm os siddhis. E Natha significa senhor. Daí, Gorakshanatha, o senhor Gorakshanatha. Gorakshanatha, Matsyendranatha, o senhor Matsyendra. Eram os Nathas. Ora, se você é um Natha e cria um tipo de yoga, como você chamaria esse tipo de yoga? Para mim, parece óbvio que você chamaria esse tipo de yoga de Natha, yoga com N inicial. O yoga dos senhores, o yoga dos Nathas, o yoga dos Nathasiddhas. Mas, como o livro foi queimado, ninguém sabe como foi o que estava escrito. Então, os que reproduziram esse livro, os copistas, primeiro, eles podem ter se enganado numa letra. Ou eles podem ter escrito propositadamente que era o yoga da violência no sentido de que era o yoga que sofreu violências, que foi perseguido. Não se sabe e nunca se vai descobrir ao certo. Mas, essas são algumas possibilidades que é bom que a gente saiba. Não para debater com ninguém, mas para ter um pouco mais de bagagem. Você tinha uma pergunta, não tinha? Sim. Existe uma quantidade de Namaskaras. No nosso livro, me parece que só tem dois, né? Porque são os dois mais antigos. Ou são os dois que têm mais, digamos, mais credibilidade, mais consistência. Pelo menos vieram da Índia, que é o berço do yoga. Mas, por exemplo, no Uruguai, quando eu estive lá num congresso internacional de yoga, eu conheci vários tipos de Shure Namaskar, já escritos em espanhol, saludos, saudação, saludo. A gente tinha ele, saludo a lormiga. Saudação a formiga. Saludo a loso. Osso. Alosso. Saludo a losso. A saudação ao urso. E uma porção de outras que podem ter sido feitas com muito boa intenção, mas que não são antigos. Não provieram da Índia. Surgiram aqui mesmo, na América Latina. Então, esses outros eu deixei fora. E coloquei só aqueles que são mais tradicionais. Mas, o único que eu pratiquei e que tive experiência prática mesmo, experiência própria, foi o Surya Namaskar. e que parece ser o mais antigo. O outro consta porque está aí, está nos livros. Então, como o tratado pretende ser uma codificação do que existe, então está lá no tratado. E agora, na nova edição, que ainda vai demorar pelo menos um ano, na nova edição, vai constar o nome em caracteres em alfabeto latino e o mesmo nome das técnicas, das famílias de técnicas. Essas coisas principais vão estar escritas também em Devanagri, para que nós possamos utilizar aquilo como uma referência, uma fonte. E porque é interessante, né? O que significa vira? Vira quer dizer herói. E badra quer dizer auspicioso. Mas consta também que era nome de um herói, era nome de uma pessoa. Vamos ver outra coisa. Como derivar o foco? Deixa eu ver se eu entendo. Vamos ver o que pode ser. Porque normalmente nós queremos não derivar o foco, né? Nós queremos manter o foco. O que será isso? Ah, já me esclareceram aqui. Por exemplo, você está com o foco em uma coisa que vai deixá-lo emocionalizado. Como tirar o seu foco daquilo ali, como não pensar naquilo, como não se envolver com aquilo. Porque há uma aula nossa em que eu mostro, faço o desenho no quadro negro, que é uma ribanceira e uma pedra na beirada. Essa pedra está aparentemente estável, mas um toque de um dedo poderá fazê-la rolar. Enquanto ela não começa a rolar, do outro lado o toque de um dedo pode evitar o desastre. E eu sempre comparo isso com aquela história da Holanda, da criança, do menininho holandês, que vinha passando e viu um buraco num dique, a água esguichando, e ele botou o dedinho lá e ficou esperando que alguém passasse para pedir socorro. E esse menino tem até estátuas hoje, porque ele salvou a cidade. Se ele deixasse a água esguichar com aquela pressão de milhões de toneladas de água de um dique, aquilo ali, o furo ia aumentar, ia aumentar, ia romper o dique. Então o dedinho de uma criança salvou uma cidade, evitou que um dique se arrebentasse. Por quê? Porque ele colocou o dedo na hora certa. Se ele pusesse o dedinho no dique uma hora depois, não tinha como, porque na hora que ele tentasse enfiar o dedo já era um buracão jorrando a água, carregando o menino na enxurrada. Então há um momento mágico, e o momento mágico é esse. Alguém irritou você, que é o dedo do lado de cá. Essa pedra aqui é o seu emocional. Você pensa que a sua emoção está estável. Olha só como eu sou estável. Ninguém está me aborrecendo, eu estou tranquilão aqui. Nada me tira do sério. Até que alguém mete o dedinho onde não deve. E aí você perde as estribeiras, perde completamente o controle. Esse momento entre a provocação e o perder o controle é um momento mágico, porque naquele momento, se você puser o dedinho do outro lado, a pedra não rola. Mas se você esperar e deixar que comece a rolar, não adianta botar dedinho, mãozinha, todos os seus quatro braços ali em cima. Não adianta, porque vai rolar por cima de você. Ninguém mais segura depois que a pedra está rolando. E isto é ilustrado pelo pensamento, pelo ditado do caipira brasileiro que diz eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. E é um pouco isso. Depois que a emoção já está rolando, você não segura mais. É muito difícil segurar. Então isso vale para qualquer tipo de conflito. Tirar o foco, então, não sei, pelo que você me disse, tirar o foco é nesse sentido que você quer saber. Como tirar o foco na hora em que alguma coisa está provocando você, está humilhando, agredindo, insultando? Como é que nesse momento você vai tirar o foco daquilo ali? Não vai tirar o foco. Não é para tirar o foco. É para sublimar aquilo ali. Se você tiver autoestima suficiente, você simplesmente nem percebe, nem percebe que aquilo aconteceu. Mas enquanto você não chegar no ponto de nem perceber, você vai passar por um estágio em que você tem que policiar. A coisa está começando, não é? Aquela pessoa pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo irritante, pode ser um apêndice conjugal, pode ser qualquer coisa. Um desconhecido no trânsito, aquela coisa que deixa você irritado, aquela coisa que faz você partir para a briga. Começou. É o momento certo de você não alimentar aquilo ali, não botar lenha na fogueira. porque se você começa a discutir, começa a se irritar, vamos supor, numa briga de casal, mas isso serve para qualquer tipo de relacionamento humano, ele ou ela disse alguma coisa. Sabia que aquilo ali iria irritar, mas fez de propósito, que casal é assim. Fez de propósito e aí você começa a ferver, né? A ebulição, o sangue está fervendo. É o momento certo de jogar água fria. Pronto. Se você não fizer isso nesse momento e responder qualquer coisa, escuta aqui, você precisava dizer isso? Pronto, começou. Agora ninguém segura mais. Agora tem que dar uma boiada para sair da briga, porque você não quer sair mais. Porque agora um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Se for briga de casal, pode sair pancadaria, pode sair facada também. E se for briga de rua, pode sair tiro. No mínimo, vai te custar um prejuízo, que é um relógio quebrado, uma roupa rasgada, um olho roxo e uma imagem pública completamente comprometida, arranhada, porque você é daqueles que brigam na rua. É interessante porque o homem é educado para não levar desaforo para a mulher também, né? Não levar desaforo para casa. Só que se ele brigar na rua, ele perde a namorada. A família da namorada também diz que não namora mais esse cara, é só arruaceiro. Tá, mas então como é que eu faço? Eu tenho que bancar o covarde? Se você souber se relacionar, você administra, você conduz a conversa, as relações humanas, de uma maneira que você enfrenta a situação com garbo e elegância, não tem que fugir, não tem que baixar a cabeça, não tem que calar a boca, não tem que levar desaforo para casa, mas também não tem que devolver o insulto ou a agressão. Então aí não é propriamente derivar o foco, é simplesmente administrar a emoção e aplicar o controle sobre o outro. Qual dos dois vai estar no controle? É ele que quer me irritar, me tirar do controle? Meu marido, minha esposa, minha namorada, meu namorado, meu colega de trabalho, meu amigo, meu desamigo quer me tirar do sério. Ele vai estar no controle ou eu vou estar no controle? Então aí é uma questão de você treinar um pouquinho, prestar atenção, autoprogramar, programa a sua reação com uma certa antecedência. Para isso, o áudio, reprogramação emocional, ajuda muito. E tem um texto aqui, não sei se vou encontrar rapidinho, mas tem um texto aqui no tratado de yoga, que tem umas frases, vocês se lembram em que capítulo estão aquelas frases matinais? Você acorda e diz uma determinada coisa. Você se lembra? Programação para o sucesso. E onde é que fica isso? É para trás disso aqui? Estou procurando em práticas para o dia a dia. É isso? Acho que tem que procurar no índice. Mas também o índice tem dez páginas. Eu não sei quem foi o louco que escreveu um livro desse tamanho, não se encontra nada aqui. Vamos ver. Podia estar no capítulo Karma, não é? Mas não está. Página 719. Vamos ver se é isso mesmo. Programação para o sucesso. A programação progressiva funciona assim. Primeiro estágio. Quero melhorar minha aparência pessoal, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Primeiro, quero. Segundo estágio. Vou progredir gradualmente para melhorar qualquer coisa que você queira. Terceiro estágio. Estou melhorando sempre mais. Agora, as frases que eu queria são estas. Para mentalizar de manhã ao levantar. Recebo este novo dia em minha vida com a disposição de ser uma pessoa melhor e mais feliz. Quero me reeducar gradualmente para servir melhor as pessoas com quem eu me relacionar neste dia. Vou aprender mais coisas. Vou aprender mais coisas, realizar algo de bom, regozijar-me com as coisas belas e simples, como uma brisa, um raio de sol, um pássaro, uma flor. Quero ser mais tolerante hoje do que ontem e amanhã mais do que hoje. Desejo compartilhar as boas coisas, bons pensamentos. E aí, se receber uma agressão? Era esta a frase que eu estava procurando. Sei que esta pessoa está com problemas. A vida não deve ter sido tão boa com ela quanto tem sido comigo. Isto é um artifício ou é verdade, hein? Se for artifício, não funciona tanto. Será que é verdade? A pessoa te faz uma grosseria e você se recorda deste pensamento aqui. É verdade ou não é? A vida não deve ter sido tão boa com essa pessoa quanto tem sido comigo. Claro, a sua vida é um mar de rosas. Por mais problemas que eu tenha, que nós tenhamos, a nossa vida é muito boa. Comparando com praticamente, não é com a maioria, é com praticamente a totalidade das pessoas no mundo, nós temos uma vida invejável. Invejável. É por isso que nos invejam. A vida não deve ter sido tão boa com ela quanto tem sido comigo. Sou grato por isso. A gratidão, por si só, ela já produz secreção de substâncias que compensam as endotoxinas, que limpam o corpo, combatem estresse, combatem ansiedade, produz endorfinas. Essa frase deixa nas entrelinhas a informação de que se você não for em frente para usufruir o que a vida tem de melhor e está reservado para você, você para, para tudo e começa a se aborrecer com aquela pessoa, você abriu mão de ter uma vida maravilhosa para ter um momento de conflito. Quando alguém precisar de auxílio, sou mais feliz do que a maioria das pessoas. Quero fazer o máximo ao meu alcance para levar um pouco de felicidade a todos. Ainda que isto me custe algo, sinto-me recompensado por ter sido mensageiro da felicidade. Portanto, não espero nenhum reconhecimento nem gratidão. E se algo correr mal? Podia ter sido pior. Não podia? Sempre podia ter sido pior. Estou feliz por ter sido só isto. Mesmo assim, quero que no futuro minhas atitudes reduzam as probabilidades de que circunstâncias assim voltem a acontecer. Então, são frases que se você repetir com frequência, não precisa decorar, mas se você repetindo aquilo com frequência, por exemplo, é um texto grande, eu não vou conseguir dizer isso de memória, então todos os dias eu vou ler essas frases, até que o conceito esteja introjetado. Você pode não se lembrar das frases, mas você se lembra perfeitamente do conceito. E é um conceito de quê? De reeducação comportamental. Que dá a você o controle da situação. Isto funciona em todas as situações? Não, nada é infalível. Mas se isto funcionar em nove de cada dez situações de potenciais conflitos, com o seu namorado, namorada, amigo, colega de trabalho, conhecido, desconhecido, amigo, desamigo, se funcionar em cada dez, funcionar nove, falhar uma, está ótimo. É super eficiente. E ainda tem uma outra situação, será que você vai conseguir fazer isso sempre? Também não. Eu acredito que você consiga fazer em noventa e nove de cada cem. E fale numa. Numa você diz, eu sou humano. Desta vez não consegui segurar. Eu disse o que eu não devia dizer, eu fiz o que eu não devia fazer. Não precisa se considerar o último dos moicanos. Você é humano. Mas que seja uma em cada cem, pelo amor de Deus. Não vai agora ser tão complacente que diga, não, mas toda hora eu erro, mas eu sou humano. Toda hora eu falo o que eu não devo, faço o que eu não tinha direito de fazer. Eu magoo as pessoas, provoco insulto, entristeço, mas eu sou humano. Isso não. Aí não cola. Você sabe que algumas pessoas têm essa tendência, não sabe? Essas pessoas, tadinhas, não fique com raiva delas. Elas são doentes. Você deve ter visto aquele filme com Jack Nicholson, Melhor Impossível, em que ele tinha, ele representava, o ator Jack Nicholson representava um personagem que tinha essa doença. A doença de falar o que não deve. De dizer aquilo, justamente aquilo que vai aborrecer o outro, que vai provocar, que vai insultar. E ele era assim, mas era uma doença. O personagem é mostrado no filme mesmo como um maníaco. Você se lembra que ele pegava um sabonete, lavava a mão e jogava o sabonete fora, nunca mais ele tocava no sabonete? Coisas assim, são manias. E eu conheci algumas pessoas assim, hoje, felizmente, na nossa familhona, eu não me lembro de ninguém que seja assim. Talvez tenha alguém, mas eu não me lembro. Mas tivemos. Tivemos uma instrutora que tinha essa doença. Ela tinha a arte, a proeza de dizer o que não devia. Sempre que ela falava com alguém, ela dizia alguma coisa que era provocativa, que era humilhante, que era desagregadora. Sempre, sempre. E não era por mal. Bom, eu prefiro crer que não fosse por mal. Então, existem essas pessoas. E nós temos que ser diferentes disso. Ainda que você, lá no fundinho, tenha um resquício, um micronzinho dessa doença, você precisa fazer um esforço pessoal para superar isso. No nosso livro Coisas que a Vida me Ensinou, eu explico ali a minha teoria de como eu penso que funciona a psicoterapia. E ali eu digo que a psicoterapia funciona muito mais pela vontade de se curar do paciente do que pelas técnicas aplicadas. O fato dele ter um horário, um preço, um ritmo, toda semana, uma vez ou duas, toda semana, naquele horário. Ele tem que ir lá. Então, isso tudo mostra a ele que ele quer se curar, que ele quer se movimentar, ele quer fazer algo. E ele está disposto a pagar algo para melhorar. E isso contribui para o seu processo de cura. No nosso caso, não tem ninguém doente aqui, nós não trabalhamos com essa área, não trabalhamos com a área de saúde, nem de terapia. Então, se você detectar lá no fundinho uma tendência inocente de dizer o que não deve na hora errada, passe por cima, passe ali, leia essas frases, vai ser sensacional. Isso aí vai ajudar. Eu não sei por que alguém não gostaria de ser uma pessoa agradável. Por que uma pessoa não gostaria de ser querida pelos outros? Por que uma pessoa não gostaria que os outros se sentissem felizes com a sua chegada num ambiente? Não vejo por que alguém não ligaria para isso. Tem que ter aí um distúrbio qualquer. A pessoa ficar feliz de saber que entrou e o outro pensou, Ih, lá vem o fulano. Quem é que pode ficar feliz com uma coisa dessas? E, ademais, ter amigos ajuda muito na nossa vida. Lembrando-nos sempre de que, sendo o ser humano um animal social, ele não consegue viver sozinho na selva nem na cidade. Estou na selva, não preciso de ninguém. Morre. Não sei se dura alguns dias. Ah, mas e índio? Índio não vive sozinho. Índio vive em comunidades, vive em tribos, moram em aldeias. E na cidade? Na cidade eu posso não precisar de ninguém. Não, senhor, lê do engano. Porque quando você caminha sozinho pela rua, alguém construiu aquele asfalto ali, aquela calçada. Você não está andando sozinho ali porque, senão você estaria no mato andando sozinho entre as árvores. Alguém abriu o caminho para você, alguém tirou as árvores, alguém tirou os pedregulhos, alguém criou aquela trilha, alguém melhorou a trilha, alguém asfaltou a trilha. Tá, eu vou ao banheiro sozinho, não preciso de ninguém. Tá, mas e o esgoto? Todo aquele sistema de deságuas, aquele sistema de higiene que foi criado, aquilo ali você não fez sozinho não. E nem faria. Você ia ter que sujar o cantinho lá de onde você mora. Pronto. Eu acho que é isso nós conseguimos falar sobre os quatro temas. Agora eu vou encerrar a gravação. Temos algum aviso antes de encerrar? Já demos todos os avisos. Acho que já demos todos, mas eu vou repetir. Porque é importante. É super importante que o aluno leve o seu amigo, os seus amigos, os seus melhores amigos e os seus familiares para assistir o nosso espetáculo no teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, dia 1º de dezembro, chegando às 20 horas. É super importante porque aí o seu parente, o seu amigo, assiste o espetáculo e diz Mas é muito diferente do que eu imaginava. Eu não pensei que fosse assim. E o cartaz desse aluno, sabe, a imagem desse aluno melhora perante os seus familiares e perante os seus amigos. Leve os familiares e os amigos. Agora, o número de ingressos não é infinito. Em São Paulo, nós temos mais de 20 escolas. Escolas lotadas. Então, em cinco minutos, esses ingressos vão se esgotar. Se você é de escola nossa, adquira o seu ingresso com o seu diretor, seu instrutor. Se você não é aluno, corra no... Como é o nome? Ingresso rápido. Ingresso rápido. Ingresso rápido. Ok? Swastja! Swastja!